Senhor presidente, pessoal aí da mesa, meus colegas vereadores, pessoal que assiste na TV Câmara, você também da rede social, nosso muito bom dia. Quando o presidente Ricardo Daneluz assumiu a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul por dez dias, iniciou-se um projeto aí que é uma ação em conjunto com a Secretaria. Ele começou em Anarec fazer essa ação em conjunto, a comunidade de Anarec aceitou, achou que era muito bom esse trabalho, foi realizado lá em Anarec, ficou uma entrada bonita, foi feita pintura de cordão, foi feita limpeza na praça, plantação de árvores, muito lindo esse projeto aí do nosso presidente Ricardo Daneluz, quando assumiu como prefeito em Caxias do Sul por dez dias, iniciou-se esse projeto da ação em conjunto. O prefeito Cassina, é o senhor Eloy Friço, juntamente com seus secretários, achou por bem continuar esse projeto. Quero parabenizar o prefeito aí por ter também essa ação, esse entendimento junto com o secretário, aonde ele deu seguimento a esse projeto. E por a nossa felicidade e da nossa comunidade do bairro Serrano, fomos contemplados aí com a ação em conjunto com a secretaria aí no bairro Serrano. Foi levado aí para o bairro Serrano, seis secretarias. Eu gostaria que o pessoal da TV Cana fosse passando as imagens, enquanto eu fosse falando aqui, passando as imagens para que nós possamos, nossos colegas vereadores, o pessoal que está assistindo, possa ver esse trabalho fantástico que está sendo realizado aí nos bairros de Caxias do Sul. A Secretaria da Iluminação esteve presente nessa ação, aonde fez troca de lâmpada, trocou aí 30 lâmpadas que estavam queimadas, estavam na escura, aí as ruas do bairro Serrano. A Secretaria aí de Obras, ela fez o patrulhamento, ela fez o cascalhamento, a limpeza de boca de lobo, buracos da rua do ônibus foi consertado e também foi feito camada asfáltica, aonde o ônibus da Vizate ia subir morro e roscava a traseira. Esse foi o trabalho aí da Secretaria de Obras aqui da Prefeitura Municipal. A Secretaria da Codeca realizou um trabalho muito importante junto à comunidade, um trabalho fantástico. Ela realizou o Bota Fora. O Bota Fora foi um trabalho muito lindo lá no bairro Serrano, deu ânimo às pessoas, os moradores, deu ânimo de viver. Já estava tudo preso dentro de casa com essa pandemia. Quando eles viram que esse Bota Fora voltaram a limpar o seu pátio, voltaram a limpar a sua casa, limpavam o fundo do lote, limpavam a sua dispensa, seu porão e traziam aí para os contêineres que ficou instalado junto ao campo de futebol ao lado ali, ficou instalado os contêineres e não demorou poucos minutos, já começou a encher os contêineres, onde foi um sucesso o Bota Fora que tirou mais de 20 toneladas aí de entulhos ali da região do bairro Serrano. A Secretaria de Trânsito fez pinturas na rua, em frente aos colégios, em frente aos mercados, em frente à nossa unidade básica de saúde, pintou também as faixas de segurança, enfim, a nossa rua ficou toda decorada de amarelo e branco, também ficou muito lindo. A Secretaria da Esmel também foi participar dessa ação em conjunto, onde fez o reparo de pinturas do parquinho das crianças, que pena as crianças não poderiam usar o parquinho, que ficou muito lindo o parquinho, todo pintadinho e decorado. Também fez a retirada dos aparelhos, os aparelhos da terceira idade, da academia, onde está sendo pintado e vai ser devolvido também os aparelhos lá da terceira idade, muito bonito vai ficar a nossa academia terceira idade. Também fez o corte de grama, limpeza da caixa d'água junto ao campo de futebol, corte de grama, a pintura aí do, pintura aí também das goleiras, também pintou, vocês estão vendo nas imagens aí, trabalho muito bonito aí, feito pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Secretaria, com a Secretaria. também nós recebemos nessa ação em conjunto, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança, ela deu o maior suporte aí dentro do bairro Serrano, aonde levou aí a Brigada da Militar para dentro do bairro, levou a Guarda Municipal, levou o secretário, o pessoal do trânsito também estiveram visitando o nosso bairro, enfim, uma ação muito linda aí no bairro Serrano. Então, agora eu venho através dessas, em nome da minha comunidade, em nome do bairro Serrano, eu quero agradecer aí o pessoal da iluminação, quero agradecer o Lapinha, que dirige o caminhão da iluminação, eu quero agradecer também aí o nosso amigo César, que ele sobe para trocar a lâmpada, obrigado a vocês por ter feito esse trabalho maravilhoso aí no bairro Serrano, na região. Eu quero agradecer a Secretaria de Segurança, o senhor Júnior e a Brigada Militar, Guarda Municipal e os fiscais de trânsito que também estiveram lá junto com a gente, fazendo esse trabalho tão bonito. Também quero aproveitar, agradecer aí o senhor Secretário de Obras, o senhor Melete, junto com a sua equipe, o motorista aí da patroa, que também, aquela motorista também que dirige a caçamba, que fez o cascalhamento da rua. Quero agradecer a Codeca, o pessoal que trabalharam nesse trabalho tão importante que foi aí o Bota Fora. O nosso amigo Jacaré da Codeca fez um trabalho muito bonito, uma pessoa que se dedicou, vestiu a camisa para essa ação em conjunto. Uma ação em conjunto aí muito importante que a Prefeitura vai estender nos diversos bairros de Caxiú do Sul para que venha trazer melhoria nos bairros. Quero agradecer a Secretaria de Trânsito, todos os seus secretários, agradeço aí na Secretaria de Trânsito, na pessoa do senhor Rogério. Eu sou o Rogério, que tem uma equipe fantástica que foram pintar os cordões, fazer aquela parte que é a pintura de pare, agora estamos começando a colocar pintura de pare. E quero agradecer ao prefeito municipal por ter essa ideia de fazer essa ação em conjunto com a Secretaria. Quero agradecer a Grégora também por unir esse pessoal aí, chamar para uma reunião, conversar e se dirigir aos bairros para fazer essa ação em conjunto que deu certo e vai dar muito certo para a Caxiú do Sul. A sua palavra, Adiló Domênico. Obrigado, vereador Clóvis. Obrigado, Adiló Domênico. Lhe cumprimento por liderar essa iniciativa e também a administração municipal por retomar essa ação que é muito importante. Obrigado e parabéns, vereador Clóvis. Obrigado, vereador Adiló. Quero agradecer ao vereador Adiló também, porque todos os dias estou ligando para o senhor, eu sou novo aqui na casa, estou me fortalecendo agora e o senhor é uma pessoa muito importante, está sempre me ajudando. É a vereadora Arlindo Bandeira. Vereador Xuxa, vem lá, só para apenas parabenizar o seu trabalho lá no Serrano, em assim toda a cidade, como na cidade de Caxiú do Sul. E eu me associo com a excelência porque esse trabalho que a gente faz, senhor presidente, senhores vereadores, simples e faz de coração, todo mundo enxerga e vê. E esse trabalho que nem sempre foi falado aqui de formiguinha, que nem os meus eleitores, a população muitas vezes fala, mas tem que fazer isso aí, levar o assunto, refletir para a população, isso é muito bom. Então, parabéns para o seu trabalho e com certeza a comunidade, principalmente o bairro do Serrano, agradece. Só para finalizar, quero parabenizar o presidente dessa casa, é uma ideia do presidente dessa casa que iniciou esse trabalho tão bonito que vai surgir, que vai dar aí a Caxiú do Sul, esse fato importante que é ação em conjunto. Obrigado, vereador Ricardo Daneluz. Obrigado a todos.